Estamos de volta com o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Gente, com o Bolsa Família, a vida de 14 milhões de famílias melhora a cada dia. Só aqui no Amazonas, mais de 370 mil já sonham com um novo futuro. Em 12 anos, o Bolsa Família ajudou 36 milhões de pessoas a viver fora da extrema pobreza. E esse foi um importante passo para o Brasil sair do mapa da fome das Nações Unidas. Uma nova geração de crianças está crescendo mais nutrida, com mais saúde e educação. Para você ter uma ideia, a mortalidade infantil por desnutrição caiu quase 60%. E isso não tem preço. O programa também acompanha a frequência escolar de 17 milhões de estudantes. E o resultado é que o seu desempenho melhora a cada ano. É o Bolsa Família que melhora também. A economia, o dinheiro repassado às famílias, aquece o comércio, gera empregos, aumenta o consumo. Ou seja, é bom para todo mundo. O Brasil não vai parar. Quer saber mais sobre o programa que mais reduziu a pobreza no mundo? Acesse www.brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. É o seguinte, olha, são 11 horas e 56 minutos. Vamos falar agora de um acidente de um micro-ônibus de linha que estava com trabalhadores. Hoje cedo aconteceu esse acidente. Foram 23 pessoas feridas. A gente vai saber dos detalhes agora com o Danilo Alves, que está aqui na tela. Pois é, Márcio e Walter, foi um acidente que chamou a atenção, principalmente as pessoas que passavam por aqui ou iam trabalhar aqui na área do Distrito Industrial. O acidente foi aqui mesmo, nessa rotatória, na Avenida Buriti, por volta das 5h40. O motorista que trabalha em uma empresa especializada em rotas no Distrito Industrial, transportava cerca de 32 funcionários de uma empresa, de uma fábrica de componentes plásticos. Quando ele passava em alta velocidade, segundo a polícia, e bateu no poste e acabou capotando com o micro-ônibus. Por conta desse acidente, 15 pessoas ficaram feridas. 11 ambulâncias do SAMU foram acionadas. Todos foram atendidos, levados aí para o hospital, mas também o corpo de bombeiros, ele precisou ser acionado porque alguns passageiros ficaram presos nas ferragens. Depois da situação, ficou tudo normalizado, porém, o motorista fugiu do local. Ele foi identificado como Davi Valério, ele trabalha nessa empresa que presta serviço para o Distrito Industrial e também para algumas outras empresas, mas ele fugiu do local por medo de represálios, por medo de sofrer agressões dos populares. E por conta também do acidente, como vocês podem ver nesse momento, alguns agentes da Eletrobras realizam aí o religamento do fornecimento de energia. Por aqui no Distrito Industrial, 3 horas se passaram e ficou aí sem energia, mas já está tudo sendo normalizado. Por causa do acidente também, o trânsito naquela hora ficou problemático, muita gente teve problemas de chegar na hora, no trabalho, mas agora, como vocês estão vendo, pelo menos o trânsito já está normalizado. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado, Danilo, pelas informações. Olha, a pressa, a pressa, principalmente no trânsito, nunca trouxe coisa boa, nunca trouxe um resultado bom, né? Pressa no trânsito não tem um resultado legal, de jeito nenhum. Como esse acidente que causado aí, motorista apressado, querendo chegar logo no trabalho, levar os trabalhadores, não sei o motivo, que ele estava apressado, né? Ter saído mais tarde, levantou mais tarde, não sei. Enfim, pressa no trânsito nunca traz um resultado bom. Isso não só desse acidente, que outros acidentes também que a gente já relatou aqui no programa, que também envolve acidentes com motoristas que estão aí, estão conduzindo passageiros, conduzindo vidas. e, pelo vacilo, pelo deslize, causa esse acidente. Às vezes, num local que nem parecia, viu, Márcio? Num local que nem parecia que causaria um acidente desse jeito, né? É uma curva ali, e geralmente, numa curva, você diminui a velocidade. Principalmente num ônibus que é pesado, não precisa aumentar. Olha só o que causou aí. Feridos, pessoas machucadas, não teve vítima fatal, mas o risco aí é o alerta para os motoristas, né? Um alerta para os motoristas, um alerta para a população, um alerta para os passageiros. O passageiro também é fiscalizador. O passageiro também tem que dizer, diminua a velocidade, porque você está correndo. Nós somos pessoas que temos que chegar vivas e bem ao nosso trabalho, e não correr desenfreadamente, como aconteceu, e acabou que, justamente como você muito bem disse, Walter, na curva ele perdeu o controle e bateu no poste. 23 pessoas estavam dentro do veículo, muitas delas ferimentos apenas leves, e outras com ferimentos graves, e foram levados para o João Lúcio, o Hospital de Proteção do Socorro João Lúcio. 11 ambulâncias do SAMU foram destacadas para poder fazer o atendimento a esse acidente. Olha só que prejuízo que é, uma alta velocidade, olha só o prejuízo que foi isso aí. Graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido, o motorista está bem, porque saiu correndo, agora a pessoa numa hora dessa tem que ter força, viu? Fez o erro, acabou. Fica no lugar e responde pelo teu erro. Agora, sair correndo é uma covardia. Mas ele tem as argumentações dele, dizendo que ele estava com receio de ser lixado, com receio de ser ali ameaçado pelos passageiros, pelas pessoas que podiam passar no local, está fugido, e por causa de uma besteira como essa, acabou aí se prejudicando no trabalho, e vai ser lembrado pelo acidente que aconteceu. 12 horas em ponto, meio dia, você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência, continue participando conosco pelos nossos números, 3, 3, 07, 39, 51 e 3, 3, 07, 39, 52. Vamos lá trazer informações sobre o menino Anderson. Foi encontrado ontem à tarde, no Igarapé do Mindu, o corpo do menino André, desculpe, o corpo do menino André, de seis anos, ele caiu num bueiro, no domingo, no mutirão, Zona Leste, ele estava brincando com o pai na chuva, e acabou caindo no bueiro, e infelizmente, ele morreu, e o corpo dele foi encontrado ontem. Vamos acompanhar como é que foi aqui na tela. As buscas duraram três dias. Além da equipe de 25 bombeiros, familiares e amigos, também ajudaram na procura. Graças a Deus, nós tivemos esse êxito muito grande, que foi uma vitória para nós. Pena que nós o resgatamos, ele foi resgatado já morto, mas todo mundo tem direito de enterrar seus mortos, não é verdade? O corpo de André foi encontrado nas margens do Igarapé do Mindu, a 10 quilômetros do bueiro em que caiu, no momento que brincava com outras crianças. O pai e uma tia reconheceram o corpo. O menino tinha um sinal nos pés. Nós estávamos aguardando alguém da família reconhecer algum sinal dessa criança, reconheceu. Agora sim, eu vou suspender as buscas que nós estamos com as nossas equipes ainda, fazendo essas buscas nos locais, nesses locais possíveis de encontrar o corpo. O avô lamentou a demora do IML para liberar o corpo. O problema é que a criança não tinha certidão de nascimento. Já está há seis anos e ele nunca viu mais a mãe. Como que vai fazer documento se não tem? Ele tentou estar seguindo várias vezes, nunca conseguiu. Botou, encontrou maior dificuldade, tanto faz no Conselho Tutelar, até no Juizado, e não conseguiu. A espera causou revolta. Por favor, gente, a gente esqueça o corpo da criança para apelar no nosso barco com dignidade, um enterro digno. Porque a gente está perto, sabe, que dia desde uma hora de domingo nessa luta aqui. No final da tarde, o corpo foi liberado. A culpa não é do IML, gente. Infelizmente, o IML não tem culpa. O IML não pode liberar um corpo sem identificação, precisa desse corpo. Infelizmente, aí a gente, graças a Deus, que o corpo foi liberado e os familiares e amigos puderam dar um enterro digno, velar o corpo do menino e dar um enterro digno para o menino. Mas, infelizmente, a culpa não é do IML. Uma criança de seis anos sem o registro, sabe, a mãe sumiu, mas cadê a... O pai pode registrar? Não tinha a sextão de nascimento? Onde foi que a mãe teve a criança? Tem cartórios e maternidades hoje em dia para justamente fazer esse registro no momento em que a criança nasce. A criança nasceu onde? Não nasceu numa maternidade na capital? Onde é que estava o pai na hora do nascimento da criança? Então, é muito complicado. São perguntas que agora não vale nem a pena a gente buscar uma resposta. Ainda bem que o IML tomou as providências para liberar o corpo, mas a gente também tem que saber os limites das nossas exigências. A gente não pode chegar num órgão público que tem um trâmite personalizado e característico daquele órgão e querer impor as nossas regras. Não é assim. As regras têm que ser, têm que existir para que a gente se submeta a elas. Senão, todo mundo vai querer determinar um tipo, um trâmite diferente das regras. O que importa é que o sofrimento da família do André acabou. O André, infelizmente, acabou morrendo por causa dessa situação aí do bueiro aberto. E aí a gente traz aí essa notícia triste, mas uma notícia que, como muito bem disse ali a entrevistada, todo mundo tem direito de enterrar os seus mortos. e o André foi encontrado e vai ser enterrado com dignidade. São 12 horas e 3 minutinhos. É isso, eu dou 12 horas e 4 minutos. Volta aí. Pois é, Márcia. A gente vai falar também sobre uma outra morte. Essa aconteceu na Avenida Brasil, zona oeste de Manaus. Um assaltante morreu durante a fuga. As informações é com o repórter Fred Rocha aqui na tela do Agora. Segundo informações da polícia, era por volta das 7 horas da manhã quando dois suspeitos foram assaltar uma senhora que estava em uma parada de ônibus aqui mesmo na Avenida Brasil. Eles ainda conseguiram levar a bolsa dela. Durante a fuga, um deles acabou ficando pelo meio do caminho aqui neste mato. A suspeita é de que ele tenha tido uma overdose durante a fuga. A polícia civil esteve pela manhã e fez o reconhecimento do corpo. Ele já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O outro comparsa que seria primo dele conseguiu fugir com a bolsa da vítima. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. Obrigado pelas informações. Olha só, né? Geralmente, quando os assaltantes vão cometer esses crimes, eles se drogam, né? Para criar coragem, né? Ter uma certa coragem. Então, eles vão, usam de entorpecente, usam drogas, né? E aí, o coração não aguenta. E aí, no momento o momento da fuga, no momento da ação que eles cometem lá, do crime que eles cometem, infartam mesmo, né? Esse infarto de overdose. Então, olha só o que aconteceu aí na Avenida Brasil, né? Viu, Márcio? Ó, esse, geralmente, essa famosa coragem que eles têm, né? Pois é, é uma coragem, é, Walter. É coragem também, mas é também o motivo do roubo. Essas pessoas são pessoas que passam a noite inteira se drogando, como você muito bem disse, são pessoas que são adictas, são usuárias de entorpecente e quando vai dando quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, o dinheiro acaba e acaba a droga também. Então, eles já estão pensando, estão sob o efeito da entorpecente e já estão pensando em como conseguir dinheiro para poder comprar mais droga quando passar o efeito. E é aí que acontecem esses latrocínios, esses assaltos, as paradas de ônibus. Só que, infelizmente, para esse rapaz, acabou aí sendo vítima do vício, sendo vítima da entorpecente, sendo vítima da droga e acabou morrendo por causa de uma overdose que o Instituto Médico Legal vai acabar emitindo o laudo em 30 dias porque tem que emitir, tem que apurar qual foi a causa da morte desse rapaz e aí vai publicar e entregar para a família. Mas é uma tristeza porque droga é isso. Eu queria tentar entender o que passa na cabeça de um usuário de entorpecente, sabe que aquilo é ruim, sabe que aquilo está destruindo a vida dele, a vida da família e insiste em usar, insiste em virar ladrão, roubar dentro de casa a família, roubar os parentes e ir para a rua roubar para usar uma droga que vai tirar a vida dele. Infelizmente, foi isso que aconteceu. A gente espera, francamente, que esse tipo de situação seja, acabe, que se acabe o uso de drogas. É só que a gente torce da vida porque droga é uma desgraça. 12 horas e 7 minutos, a gente vai trazer agora informações sobre a reconstituição do caso da madrasta que matou a pequena Rayane Lopes de 3 anos do Tarumã. Quem acompanhou essa reconstituição e vai trazer informações para a gente é o Juscelio Paiva aqui na tela. Nós estamos na casa onde a pequena Rayane Lopes de 3 anos morava com a madrasta. Hoje, a Polícia Civil realizou a reconstituição com a suspeita do crime, a madrasta Érica Benevides Lopes de 19 anos. Aqui, ela contou em detalhes como ocorreu o caso e de acordo com o delegado da Delegacia Especializada em homicídios e sequestros. Ela sustentou a versão que deu no depoimento da semana passada, da última quarta-feira, no dia em que ela foi presa. De acordo com o delegado, ela sustentou de que a criança brincava neste corredor com o cachorro da família e teria morrido depois de cair e descer por esta escada aqui, que dá acesso à rua aqui no bairro Tarumã, onde elas moravam. Dá para ver aqui a estrutura da escada que ela é bem íngreme e a polícia não descarta a possibilidade de realmente ter ocorrido o acidente, mas não descarta a hipótese da madrasta ter assassinado a criança. É possível um acidente, uma criança rolando aquela escada, é possível que venha a morte, porque a escada é muito íngreme, isso é possível. Agora tem que checar isso e confrontar com todos os outros elementos que estão sendo levantados no curso do inquérito. Da casa da família que no Tarumã a polícia civil seguiu para o quilômetro 41 da M-010, onde a alçada foi encontrada na semana passada. Segundo a polícia civil, Érica deve permanecer presa até o término das investigações e conclusão do inquérito que vai apontar de fato se foi acidente ou se a madrasta matou a enteada. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, eu não estou vendo o cachorro, porque o delegado Ivo Martins, quando ela foi presa na semana passada, essa madrasta, essa madrasta má, na minha opinião, ela é má. Até porque quando uma criança tem um acidente dentro de casa, a gente faz logo confusão, escândalo, chama ajuda, pede ajuda, pede socorro para tentar atender a criança. E ela não é médica para testar a morte de ninguém. Não é ela que tem que dizer que a criança estava morta. Então a gente vai conversar aqui para você que está aí do outro lado para poder tentar entender isso aí. O delegado Ivo Martins com a equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestres, que é uma equipe de primeira linha, que desvenda casos de homicídios que a gente não faz nem ideia, mas eles desvendem que trabalham incessantemente para isso. Ele disse quando ela foi presa, quando a madrasta foi presa, que iria fazer a reconstituição com o cachorro. Que era para tentar entender como é que foi esse percurso até a morte da criança da Rayane. Não viu o cachorro. Não sei se o Juscelio chegou a comentar ou questionaram quando ele chegar à redação. Mas o que a gente destaca aqui é as circunstâncias em que o corpo foi encontrado. A gente traz aí que a criança caiu da escada, a criança morreu, a madrasta testou a morte da criança, pegou a criança, botou numa sacola, saiu com a criança dentro da sacola num ônibus e desovou a criança em outro lugar. Olha só que frieza! A criança morava com uma tia, o pai da criança está preso e a mãe desaparecida. Largou a criança com a tia com dois meses, quando a criança tinha dois meses, a tia ficou cuidando e o pai avisou a tia que queria que a criança fosse criada pela madrasta. Então a gente vê um embaranhado, uma história muito complicada, o pai não tem contato com a filha porque está preso, está cumprindo pena, a madrasta não foi quem criou a criança, a criança foi criada com uma tia, a mãe sumiu e claro que uma criança infelizmente que é colocada de um lado para o outro e com pessoas que não se sabe se tem amor pela criança, que no caso a madrasta ninguém pode afirmar que tem amor pela criança e acabou que a criança morreu. Eu duvido se essa criança estivesse com a tia que foi quem criou desde pequena e que estava chorosa e desesperada quando recebeu a notícia de que a criança tinha morrido, essa criança tinha pelo menos tentado receber um atendimento. Tá, a criança caiu, bateu a cabeça, quem é que pode atestar que a criança morreu na hora? E se ela tivesse corrido com a criança para fazer um atendimento, será que a criança não estivesse viva? Não estaria viva a essa altura do campeonato? Então esses são questionamentos que todos nós cidadãos fazemos e o doutor Ivo por ser delegado mas também por ser cidadão também está se fazendo. Por que que essa mulher botou essa criança dentro de uma sacola, de uma mala, de uma bolsa, sei lá o que e saiu com essa criança morta de ônibus até desovar a criança onde a criança foi encontrada já semanas depois porque a criança foi encontrada só os ossos. Então a gente traz essas informações com muita tristeza e eu vou dizer uma coisa para você como cidadã eu acho difícil porque uma mulher que tem a frieza de carregar um cadáver dentro de uma bolsa tem a frieza de matar uma criança também. Infelizmente essa é a minha opinião como cidadã. São 12 horas e 12 minutos. Voltem. Olha, são 12 horas e 12 minutos Marcelo Asmar a gente pede licença rapidinho de você aqui para os seus comentários porque eu vou trazer aqui você desde casa aqui agora aqui na nossa copa nossa copa onde eu só olha quem está chegando aqui tudo bem boa tarde como é seu nome? Isabel olha a Isabel que ganhou o prêmio do Naoca de ontem né Isabel? É, sou eu mesma e esse garotão quem é? É o teu filho qual o nome dele? Heitor Lucas ele fez um mês ontem? Seis meses seis meses? Ah ele deu sorte né? Deixa eu ajudar aqui quer que eu segure o Lucas? quero Ah, então peraí deixa eu pegar o Lucas vê se eu tenho jeito ainda Márcia quem criou três né? Tudo bem Lucas? Tudo legal? Olha eu sou moradora do São José 3 São José 3? Como é que foi a ligação? Eu liguei 26 vezes até conseguir 26 vezes? Até conseguir mas consegui né meu amor? Eu tava aguentando com o Ivan que eu confundi na verdade me fez mês ontem foi seis meses ontem completou seis meses ontem eita quer o bolo Lucas? quer o bolo? não quer mas vai levar sabe o que? segura esse aqui é teu segura Lucas olha aí rapaz ele segura mesmo que legal ele vai botar na boca já tá com fome querendo ir lá por ir na hoca deixa aqui Lucas senão outra pessoa não ganha obrigado tá bom obrigado pela sua participação continuo ligando quer mandar um beijo pro pessoal de casa aí o maridão? eu quero mandar um beijo pra uma pessoa que tá nesse momento lá no 28 de agosto que ela tá dodói é a Chelsea Ferreira é uma coleguinha minha dizer que vai dar tudo certo pra ela vai sim vai sim e que em nome de Jesus eu torço pela saúde dela como é o nome dela? Chelsea Ferreira Chelsea Ferreira Chelsea Ferreira um beijo lá para o São José 3 Deus abençoe você você vai sair dessa aí com o filme forte pra você ganhar um prêmio junto com ela aqui tá bom? tá ok obrigado ah obrigado você pega o Lucas não eu fico com ele tá? não fica aqui fica aqui fica aqui perto de mim fica perto de mim aqui fica perto de mim mais acolchadinho olha pra ali Lucas olha pra ali ó fala assim ó Marcelo Azmaia com você mais uma dica pra você de casa confira aí vai Marcelo Azmaia com você mais uma dica pra pessoas de casa que estão assistindo vai lá vai lá volta você tá falando 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 aí eu tô aqui sentada folgada aqui no sofá do cenário né e tô pensando no olha quem vem pro almoço porque você que tá aí do outro lado quer participar do quadro olha quem vem pro almoço então manda a sua foto olha a foto da família e diz que tem uma história linda pra contar que a gente pode almoçar com você o Walter Frota pode almoçar aí na sua casa e ouvir a sua história manda a sua foto diz que quer participar do olha quem vem pro almoço pelo 991537959 e aproveita que você tá comendo aí almoçando vamos fazer o almoço lá vamos fazer o almoço fit porque você aí que apesar de comer direitinho tá malhando tá fazendo dieta ainda tem aquela gordura resistente ali na lateral ali da barriguinha ou aqui na pochete né aquele buchinho aqui embaixo olha a dica que eu tenho pra dar pra você diga adeus pra gordura localizada com emecap e redutor de medidas dá uma olhada aí nesse depoimento eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos é usei diversos produtos e não deu certo e uma amiga me indicou emecap e redutor adorei comecei a tomar as cápsulas a passar o creme em poucas semanas comecei a ver o resultado e tô adorando e vou continuar usando com certeza viu só emecap e redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris emecap e redutor de medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas o creme elimina a gordura localizada já as cápsulas agem de dentro pra fora destruindo as gorduras mais profundas gordura localizada tem solução com emecap e redutor de medidas emecap e redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem agora se lhe oferecerem outro produto diga não não aceite troque de farmácia mas não troque de produto emecap e redutor de medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Farma Walter é contigo valeu massinha lasmar olha só são 12 horas e 16 minutos daqui a pouco após o intervalo ontem houve uma apreensão de 100 quilos de drogas essas informações a gente vai ter daqui a pouco após o intervalo olha só a quantidade de drogas aí no chão olha só daqui a pouco após o intervalo o 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 Legenda Adriana Zanotto